Olá pessoal, eu sou o Pedro, sou professor de aulas de grupo já há cerca de 15 anos, PT também, especializado em aulas de grupo. Quem me conhece do Zumba sabe que eu estou presente em várias atividades de Zumba e vou estar presente no curso da Beweiser, o novo TEF, também, na unidade de metodologia de aulas de grupo. Vou-te ajudar a construir a tua aula, o teu programa e a ter mais alunos, a ter uma turma bem crescente e que tenhas sucesso na tua atividade profissional. Conto contigo no próximo TEF da Beweiser.